A noite de sábado foi marcada por este capotamento na rodovia PR-566 entre Pato Branco e Itapejara do Oeste. O capotamento envolveu este veículo Ranger e foi próximo à comunidade de Passo da Pedra. Quando a equipe da TV Sudoeste chegou no local, o corpo de bombeiros já havia removido as vítimas e apenas o veículo estava onde caiu no barranco. Damos materiais de gana de monta na caminhonete Ranger, sem maiores informações sobre o ocorrido. Obrigado.